O Paraná enviou ao Governo Federal a proposta de liberação de recursos para o Plano Safra 24-25. Entidades paranaenses ligadas à agropecuária, junto com a Secretaria da Agricultura do Estado, pedem 568 bilhões de reais para o próximo ano agrícola. Isso representa um aumento de 30% em comparação com a temporada 23-24. O documento enviado para os ministros Carlos Fávaro e Luiz Paulo Teixeira destaca o impacto que as culturas da Safra 23-24 sofreram em razão do comportamento do clima e salienta ser crucial que a formulação da política de crédito rural priorize atividades, produtores e empreendimentos que gerem benefícios sociais e ambientais. Nesse sentido, propõe a concessão de créditos para pequenos e médios produtores e para investimentos em tecnologias e práticas agrícolas sustentáveis. Dos R$ 568 bilhões sugeridos para o Plano Safra, o Paraná destaca que R$ 383 bilhões seriam para créditos de custeio e comercialização e R$ 185 bilhões para investimentos. Do destinado a custeio e comercialização, a proposta é que R$ 45 bilhões sejam direcionados para linhas do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o Pronaf, com taxas de juros de 0,5% a 4,5% ao ano. A proposta é que o limite do custeio seja elevado de R$ 250 mil para R$ 500 mil. Para este público, também foi solicitado aumento em recursos de investimento, passando de R$ 30 bilhões para R$ 45 bilhões. Os limites também devem ser elevados de R$ 210 mil para R$ 350 mil. No caso de algumas atividades como suinocultura, avicultura, fruticultura e bovinocultura de leite, passaria de R$ 420 mil para R$ 1 milhão. A Secretaria da Agricultura e Abastecimento do Estado do Paraná destacou a relevância do grupo de trabalho na realização do documento enviado ao Ministério da Agricultura e lembrou que a agropecuária paranaense conquistou uma posição de respeito, tanto no Brasil quanto no exterior. Por isso, a importância de apresentar as propostas que o Estado e as entidades consideram mais justas e adequadas para o momento. Então, nós estamos, por exemplo, pedindo, obviamente, dentro do ambiente fiscal, redução do custo do dinheiro para financiar nossa atividade, já que estamos com preços em baixa. Nós pedimos um aumento de 30% dos recursos que o governo deva destinar para um novo ciclo agrícola, julho de 24 a julho de 25. Tratamos de seguro rural, proteção da nossa produção, tratamos de proagro, tratamos de coisas relevantes, investimento em irrigação, investimento em armazenagem, investimento em máquinas, implementos, equipamentos. Enfim, um conjunto de atitudes que, bem organizado, pode propiciar um novo salto de qualidade, mas também de quantidade da produção paranaense, que é muito relevante nesse contexto. A proposta das entidades que representam os agricultores paranaenses é que o Plano Safra 24-25 tenha R$ 2,5 bilhões no programa de subvenção ao Prêmio do Seguro Rural, com cronograma de liberação oportuna dos recursos e de acordo com o calendário agrícola. Nesse item, o pedido é também para que seja regulamentada a lei que institui o fundo de catástrofe.